Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Seja bem-vindo no nosso canal Hospital de Amor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, é muito bom ter você conosco. Se quer receber esta mensagem no seu celular, tem um número que aparece na tela, salve na tua agenda, mande um WhatsApp que nós vamos enviar para você todos os dias, às seis horas da manhã, essa mensagem que você, a qualquer momento do dia, pode clicar e pode ali ter seus cinco, dez minutinhos de oração. Então vamos juntos iniciar a nossa semana e ouvindo a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Jesus vindo a Nazaré disse ao povo na sinagoga, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, se não a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos a nossa terceira semana do tempo quaresmal, um tempo de conversão. De mudança, um tempo que a palavra vai nos apresentando tudo aquilo que nós precisamos adquirir na nossa vida. E uma das coisas que nós precisamos é ter fé. A primeira leitura vai apresentar, então, uma realidade de Naamã. Até o Evangelho fala de Naamã, o sírio. Então, Naamã, ele estava leproso. E aí, uma das mulheres que trabalhavam com uma moça do país de Israel, que trabalhava com a senhora de Naamã, disse para ela, falou, olha, fala para ele ir lá em Israel, atrás de, perdão, atrás do Eliseu. O Eliseu é um profeta, manda, né? E ali, Naamã foi. Naamã poderia falar, ah, eu vou acreditar nesse Deus dessa moça. Não vou acreditar. Mas nós não sabemos como estava o desespero de Naamã. Porém, Naamã, ele acreditava que algo, que alguém poderia fazer algo por ele. E aí, ele foi atrás desse Eliseu. Quando ele chega até o Eliseu, o que acontece? Ele dizia, eu falava, ah, mas quem sou eu, né? Para poder aí curá-lo dessa lepra? Você veio aqui para que eu, né? Eu não sou Deus. Que maravilha isso. Porque nós vemos aí pessoas que querem, né? Líderes religiosos aí, que querem se colocar como Deus. Como se ele fizesse o milagre. Nós não somos nada. Adoro muito aquela frase que um padre falava, um padre daqui de Barretos, um padre de Sérgio, ele falava assim, nós somos canos enferrujados por onde passa a água cristalina da graça de Deus. É o que nós somos. Não somos nada. Não temos poder nenhum, né? Mas temos as mãos ungidas. E ali, através das mãos ungidas, Deus faz a graça. O padre não faz nada, né? O padre, ele não tem, ele não faz milagre nenhum. E nenhum outro líder religioso faz o milagre. Quem faz o milagre é Deus. Eliseu começou a falar, não, não sou eu, não. Não sou Deus. E ali, Eliseu fala, manda ele se banhar no rio Jordão, lavar a carne dele. E lá ele, ao se banhar, vai lavar-te sete vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpa. Namã sai de lá irritado, né? Foi embora. E falou, ah, não vou me banhar nesse rio. Por acaso, né? Os rios de Damasco, o Habana e o Farfar, não são melhores que essas águas de Israel? E ali deu meia volta e partiu indignado. Ou seja, não vou, né? Não vou mais, não vou acreditar. E aí um dos servos dele falou, mas senhor, o senhor já veio até aqui, né? Se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, você não teria feito. Agora ele só está te mandando, né? Se lavar sete vezes no Jordão. E ele falou a verdade. E aí ele foi, se banhou e foi curado, né? E é muito bonito essa passagem, porque nós vamos encontrando nessa passagem todos os nossos mecanismos de defesa. A gente pede e ali parece que tem uma coisa que é pra fazer que é fácil. Aí a gente já acha que Deus não tem o que fazer por nós. E a gente dá meia volta que é embora. Ah, Deus pode fazer muitos milagres na tua vida. Mas você precisa fazer talvez o básico, o simples, né? E que talvez o básico não é mais ir lá se banhar no Rio Jordão. Mas o básico é acreditar naquilo que Jesus ensina. E procurar viver conforme aquilo que Ele pede. Quando nós fazemos isso, as bênçãos, as graças acontecem nas nossas vidas. Agora a gente pega no Evangelho uma outra situação, né? Jesus vai falar, olha, o profeta não é bem recebido em sua pátria. Ou seja, ele se depara com pessoas que não estavam tendo fé. Viam Jesus somente como humano, mas não viam como Messias, nem como profeta. Então, Jesus não pôde fazer milagre nenhum. Ao contrário, ele foi até expulso. Isso para entendermos que é a nossa fé que nos concede milagres. Então, por isso eu preciso aumentar a minha fé, aumentar a minha confiança e estar atento a tudo aquilo que Ele me pede. E se no meio do caminho eu tiver ali aquela negação, aquela resistência de Namã, de querer dar meia volta e ir embora, que eu pare e pense, peraí, não vou, vou dar essa chance, vou fazer o que Deus me pede. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.